Enfim, após passar o prazo para emendas, que é para sugestões de deputados desse projeto, ele retoma para as minhas mãos para que eu possa então dar um relatório. Mas Ricardo Silva, quando é que será isso? Semana que vem. Marquem aí, semana que vem eu já apresento o relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Semana que vem. Por quê? Quando eu apresentar o relatório, eu sou o juiz relator agora, Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS Notícias do Governo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Com o avanço do 14º salário do INSS, quando o abono de R$ 2.400 será liberado e pago. Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. O calendário foi antecipado como uma forma de garantir apoio aos insegurados e movimentar a economia brasileira. Com o fim do pagamento, cresceu-se a expectativa para a aprovação do 14º salário do INSS. O abono extra, como também é comumente chamado, estava há meses parado na Câmara dos Deputados. Antes, a proposta havia sido aprovada nas duas primeiras comissões da Casa Legislativa, Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Finanças e Tributação. Agora, o 14º salário do INSS também recebeu o parecer favorável da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O PL 4.367 do ano de 2020, dessa forma, poderia ser deliberado ao longo dos próximos dias. Isso acabou não acontecendo porque o abono extra terá que passar por uma comissão especial antes de qualquer coisa, conforme o que ficou decidido. O que isso quer dizer? A proposta pode demorar um pouco para ser aprovada e ficar até mesmo para o começo de 2023, mesmo que o segurado estivesse esperando o pagamento para este ano de 2022. No entanto, caso o abono extra seja aprovado na comissão especial, somente sobrará as votações no Senado antes da sanção e tem chance, sim, de ser liberado em novembro ou dezembro, sim, deste ano. Lembrando que a decisão ficará a cargo do presidente Jair Bolsonaro, a partir do momento em que todas as etapas forem consolidadas e devidamente aprovadas, se ele vetar o texto em sua integridade, as casas legislativas ainda poderão derrubar a decisão do presidente e levar o 14º salário do INSS adiante. A proposta do 14º salário do INSS foi elaborada inicialmente pelo deputado Pompeu de Matos, após a solicitação dos próprios aposentados e pensionistas. Com isso, o objetivo é fornecer um pagamento extra aos segurados para além do 13º salário que já é pago anualmente. Os beneficiários, caso a proposta seja aprovada, poderão receber o montante de dois salários mínimos que estiverem vigentes na época dos repassos. Se o 14º salário do INSS fosse pago este ano, por exemplo, os aposentados e pensionistas receberiam R$ 2.424,00. R$ 2.424,00.